Esporte é paixão, é emoção, é negócio e está na vida de todos nós. E pra você que gosta de acompanhar os maiores eventos esportivos da região norte, nós convidamos você a vir com a gente, sendo no futebol amador, profissional, rali, kart, corrida de rua, MMA, surf, vôlei, games. Estamos próximos das grandes personalidades do esporte nacional e internacional. Essa é a PH Esporte. Se inscreva em nosso canal no Youtube e participe de nossas redes sociais.